Ganhar rodeio é pra campeão. Ganhar o mundo é Rosetta. Chega a nota pra ganhar a nota. É o meu garoto de brotas fez a lição de casa. É mais um convoy com 100% de aproveitamento. Descança ao meu grande amigo Fabinho, ao meu companheiro internacional Telcim, Segura Heiner e toda a diretoria do Clube de Roteio 28 de abril. Vai doando, trazendo aí, que me odeia do nosso ruído. Obrigado pela confiança. Celaria Campolina. E aí, Cadirinho. Vou ter a conversão da disputa pra ele não fazer. Entra na tua mão, volta no mão e aproveita ele. Entrando no compasso, chamando a bota pra ganhar nota. Cadê o grito? Vai, galera, pra ele aí. Chama a bota pra ganhar a nota. Padrinho, para e a Rosetta pega. Quem gostou, bate palma e grita. É, o Pedrinho chama a bota pra ganhar a nota. Foi acionado. O Fernando da Conceição acaba de carimbar a vaga dele na disputa final. E vai em busca do título de campeão da etapa da Espocaro em Cadeirinho. Fazendeiro na mão dele. Pega de Rosetta, pega de Botina e faz uma excelente parada. Botas, Mr. Westboot. Pega de Rosetta, pega de Botina e faz uma excelente parada. E aí é o Pedrinho. É, o Pedrinho, não tô bem, não tô sentindo o touro. Agachadinho, não dando espaço pro touro, ele ó. Entra na contra mão de ela pra surir dele, ó. Vai buscando o touro, pula, não faz movimento brusco. Não adianta e não atrasa hora nenhuma no mesmo time. É a mesma coisa do bailão. Você tem que estar na mesma sintonia da sua companheira na dança. E ele teve em cima do touro, acordando nota. Tá bom, a suma do Bracense.